Olá a todos vocês galerias do YouTube, quem tá falando aqui é o IneBlack, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bom galera, é o segundo episódio da minha série, Minecraft a série, a continuação, a primeira série que ele aparece, e que ele aparece com o segundo episódio. Cala a boca, vai, fala assim. Então, fala pessoal que quem é? É o Luiz Rodrigues aqui, com esse aqui, esse youtuber lindo, e eu tô aqui no vídeo dele, do nosso querido Felipe Lessa, então fala aí. Gente, quando eu tiver na primeira pessoa, gente, eu volto. Alô, aqui tem um zoro. Gente, eu voltei. Felipe, aqui tem um zoro bom, hein? Eu tava com o Luiz, gente, tava jogando em off, coisa e tal, a gente, aí eu tava ferro da fila, que não viu o outro episódio, passa lá, que vai tá lá tudo. Eu tava lá, aí eu achei, aí, aí eu vi, aí o, eu fui na vila, uma... Ah cara, olha isso daqui. O que? Tem aqui, eu acho que tem... Ah, tá, me dá. Você tem mais uma teia? Um teia? É, mais uma teia. Uma teia. Eu tenho uma linha. Ah, é linha, me dá, me dá. Peraí, só vem aqui. Nossa, a gente pode fazer uma casa aqui, né? Onde? Aqui eu achei um terreno muito bom. Terreno? Ah, olha aqui. Você não me deixa sozinho com a lenda do mineiro. Não existe, cara. Só gente existe no Brian, pô. Daí, vem aqui. Pra que eles criassem um mob. É mesmo, seria bem maneiro, se é fã do jogo. Não seria mais o... 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 Qual o nome mesmo? Pô, que bicho é que... Ah, não, é um creeper. Aqui, ó. Vem cá. Pra ver o terreno. Aqui, ó. Vem cá ver o... O terreno. Ih, o elefano tá no 15, merda. Tá no 15? É. Então, gente, pelo visto, a gente aqui vai jogar bastante. Olha aqui, tá vendo? Só pra fazer um terreno, né? Ah, o que? Deixa eu ver. Vamos ver. Pô, tá maçã dourada. Deu pra me fazer. Ah, aqui uma linha. Não... Aqui. O cara achou uma aranha. É... A gente, eu vou continuar achando uma aranha, tá vendo? Tô, tô... Matheu. Ah, achei maisinha. O canal Luiz Rodrigo, o canal muito bom que alguém estiver vendo aí, então só vamos lá. Você tem... Cadê a Alckbench? Alckbench eu não tenho não, mas eu vou fazer agora. Mas eu não tinha feito. Aqui mais ouro. Aqui mais ouro. Nossa, estou com 29 ouro, cara. Achei mais outro terreno. Aqui é outro lugar. Aqui mais Alckbench. Aqui, achei outro lugar. Vai, deixa aqui. Nossa, a gente está explorando muito. Nossa, cara, estou achando muito ouro. Eu acho que dá para fazer um full ouro. Eu acho que dá para fazer um full ouro. Full ouro é ruim. É mesmo. Mas não é fazer o quê? Cadê a Alckbench? Aqui, deixa aí. Tem tela. Deixa eu ver. Querê. Sai do lugar ou é? Olha aí. Ah, também tem um lápis lazuli. Dá para me fazer um escudo. Mais tocha. Mais tocha. Escudo. Faz aí uma fornalha para mim, assar meus quinta e cinco ouros. Olha aí. Ah, tá, tá, tá. Sim. É, tem que pegar pedra primeiro. Ai. Aqui mais ouro. Nossa, aqui está cheio de ouro, hein? Não vai servir para muita coisa, não. Aqui não dá certo para muita coisa. A gente só está falando aqui para deixar seu like. Eu estou com mais entre os meus amigos do YouTube. A gente não coloca quase nada. A gente vai ver aqui, ó. Aqui, cadê? Eu não estou vendo. Aqui, eu vou até para o lugar do Alívio. Tem um alquilante. Cadê? Eu não estou vendo seu nick. Ah, tô vendo. Tá aí em cima de mim. Ah, eu coloquei um negócio de poção. Tá, acho que eu vou lá na vila. Cadê? 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 Tá com carbons? Tô. Coloca com os gumes carboides aí. Valeu. Se a gente tivesse maçã, a gente estava feito, né? É, a gente estava com bastante coisa. Dá para fazer uma farm muito boa. Dá mesmo, hein? Farm de... Aqui, olha. Vou fazer uma... Um arco para mim. Acho que eu vou fazer uma maçã dourada. Você tem maçã? Tem uma sete. Sete? Ah, você pegou na barulha, então... Você tem... Ah, você não tem madeira antes. Ah, tá. Descascada. Daí as... Daí as maçãs. Por favor. Deixa eu fazer uma aqui, pô. Eu tenho uma já. A gente tá muito sortudo, gente. Muito mesmo. Tipo, a gente tá... Ele entrou no meu mundo. A gente... Eu falei que tinha uma... Uma mina abandonada. Aí ele falou lá. Deve ser pouquinho, 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 pouquinho. E quando a gente entrou... Nossa, tinha bastante ouro. Gente... É mesmo. É aquela lá que eu tenho, mas eu acho que só dá pra fazer ela no criativo ainda. Por causa do bloco que tem nela. Qual que é? É um bloco lá que tem. Deixa eu tentar achar. É uma laje. Laje? Não dá pra fazer, sério. Tô falando sério. Eu tô vendo que... E é hora de fazer a maçãs de dourado. Ah, é qual essa? Essa daqui? Não. O forno? É esse. Esses blocos aqui, ó. Ah, pedra lisa? É. Muito fácil. Não tem como mais fazer. Pedra lisa? É, não tem mais não. Eles vão ainda adicionar. Espera uma coisa. Viu? Eu não achei esse pedra, não. Cadê? Procurei aqui no... No... Em canal pra ver que eu achava, mas não achei. Sério? É, eu não achei, não. Eles já devem adicionar em vídeo, mas... Que chato. Eu não tenho... Você tem madeira? Não, madeira não sendo nessa daqui? Não. Não? Não. Por quê? Pra fazer... É a fornalha. É... Não a... Negócio. Dá a maçã aí pra mim conseguir fazer a... A? A massa dourada. Eu já tenho uma aqui. Dá o reclamação, por favor. Cadê? Ah, valeu. Eu vou fazer uma espada pra mim. De quê? De... De ouro. Mesmo que eu não tenha nada... Eu tenho que precisar de uma coisa pra me proteger. Mesmo que seja... Nossa, falta uma. Aqui. Ai, essas aranhas... Essas aranhas não estão mais verminosas, não. Aqui. Aqui, tô com duas maçãs... Água de apple. Eu vou fazer um baú, tá? Tá, pode fazer aí. Eu tô pegando aqui um... Um de que rodam. Aqui, fiz dois baús. Você vai querer que você aí pra pegar madeira, cara? Ou quer que eu vou? Por exemplo, eu acho que a gente vai ter que pedir o canino. Ah, não. Tem como dar tepia, né? Vai lá e... Aí você... Se você fosse você, eu não ficava nem mais um segundo. Vamos pegar nossos litros? Não, vamos pegar umas coisas e depois a gente vai junto. Entendeu? A gente volta pra vila. Pega mais coisas. Entendeu? Gente, eu voltei. O Luiz tinha morrido. O Luiz tinha morrido por um zumbi. A gente tava muito lagado. Eu tava lagado. Aí o Luiz me salvou, mas ele morreu por um zumbi. Gente... Gente... Nossa... Ô, Luiz, você acha... Por que tal você morar aqui, ó? Aqui, ó. Nessa casa que tá do lado. É que eu moro aqui, ó. Sim, agora dá meu dito. Tá, vai pra lá. Peraí. Você tem. Eu vou te tampar. Tá bonitinho. Minha vaga de pé. Tá, e tá bonitinho. E o meu arco? Eu vou deixar tudo no baú. Tá. Fica no seu... No baú aqui, tá? Você tá com 8%, certo? É, eu tô no outro. Tá. Aqui... É, tá, então gente... Qual que é o seu arco mesmo? Aqui, desgastado. De aqui é seu, de aqui é seu, de aqui é seu, de aqui é seu, de aqui é... Seu, de aqui é seu, de aqui é meu, de aqui é seu, 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 de aqui é seu. Essa maçã é sua também. Só, né? Só, né, que é seu e essa picareta sua. Então, gente, nesse vídeo vai acabar por aqui. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e também nessa. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Falou, fui, tchau. Falou.